Olha gente, 28 municípios considerados infestados pelo mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus, implantaram salas de situação para monitorar o combate ao mosquito. Então, a medida foi determinada pela Secretaria Estadual de Saúde e em Chapecó a sala passa a funcionar a partir de hoje. A sala funcionará no prédio da Secretaria de Saúde e será mais uma ferramenta de combate ao mosquito da dengue. Vamos ter essa estrutura também, de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde e é muito importante, porque nós vamos estar monitorando em tempo real todas as ações do município. Vamos estar visitando todas as residências para eliminar de uma vez por todas o número de focos, os criadores do nosso município. Porque nós podemos ter transmissão viral em torno do nosso município, mas se nós não tivermos o mosquito no município, nós não teremos transmissão viral. Nos últimos 12 meses, Chapecó reduziu em 75% o número de focos do mosquito, passando de 2.686 em dezembro de 2014 para 846 focos, de acordo com o último levantamento. O problema diminuiu, mas não foi extinto. Com frequência, as agentes de controle e a endemia se deparam com situações como esta, uma caixa de água com larva e até pulpa, último estágio do ciclo de desenvolvimento do mosquito. Ou seja, dentro de um ou dois dias, milhares de novos mosquitos seriam criados aqui. Por isso, todos devem fazer a sua parte. Nós tivemos, em relação com o ano passado, ano retrasado, uma redução de 75% no número de focos. Isso são ações, é o resultado das ações da comunidade, junto com o poder público, que vem trabalhando e também tendo uma preocupação para que nós não tenhamos uma epidemia no município. A principal dificuldade ainda é com terrenos baldios, como este, que se transformam em depósito de lixo e preocupam moradores vizinhos. É sujeirama ali, né? Então tem que fazer uma limpeza. Que nós cuidemos aqui do bairro, que faz 35 anos que eu moro no bairro aí, estamos preocupando, né? As orientações são conhecidas, mas é preciso repeti-las, porque a situação ainda preocupa. Não jogar lixo, manter tudo limpo, em ordem. São pequenos detalhes, entendeu? Uma tampinha pode acumular muitos ovos, e desses ovos, várias fêmeas, e dessas fêmeas, vários mosquitinhos. Se tiver uma fêmea contaminada, vai gerar vários mosquitos contaminados, né? Que é a fêmea que transmite a doença. Então, no geral, é cuidar.